E aí meus amores, tudo bem com vocês? Gente, estou bem, graças a Deus Tá começando mais um vídeo aqui no canal Então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo Deixando seu dedão no like pra ajudar na divulgação do canal O like de vocês é muito importante Me ajuda muito Então não vale assistir o vídeo antes Sem deixar sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga, tá bom? Combinado? Vou deixar meu Instagram postando aqui embaixo na tela Pra caso, se você não me segue, me siga lá Que eu sempre estou por lá E bora lá pra mais um vídeo Bom gente, hoje é meu penúltimo dia Aqui no Espírito Santo Vou gravar um pouquinho da nossa noite pra vocês A gente tá indo no mercado Vamos comprar algumas coisinhas Vou gravar um pouquinho, espero muito que vocês gostem O Ben tá aqui, dá oi Ben Oi, tudo bem? O Ben tá aqui na cadeirinha, já tá prego Oi O Jonathan tá aqui, é nosso Uber Galera E é isso, gente Estamos indo lá em Aracruz Na cidade daqui Da onde eles moram Vou gravar um pouquinho pra vocês da nossa noite Já chegamos aqui Não dá pra ficar falando muito porque tem música Então eu tenho medo de dar direitos autorais Mas aí vou gravando um pouquinho pra vocês Vou comprar algumas coisas pra levar amanhã na viagem E aí eu vou filmando um pouquinho de tudo pra vocês, tá? Aqui é bem grande, gente O espaço Eu nunca vim É a primeira vez que eu venho nesse mercado É bem grandão aqui É um mercado novo que tem aqui Mas aí vou mostrando um pouquinho pra vocês, tá? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Morango seco Olha o de louco, legal Ah, deve ser É porque assim Olha isso aqui Que da hora Kiwi Glaciado Ai, gente Que legal E eu vim pegar sabe o quê? Isso aqui, ó Uva passa Porque eu amo Porque eu amo Eu amo uva passa, gente E aí vou comprar um pra mim Levar pra mim Comer Na viagem Não me julguem Eu gosto Vou escolher um aqui Ai, vou pegar esse aqui Vou pegar esse aqui Ai, que delícia Acabamos de chegar no mercado Não filmei muito lá pra vocês Porque tava tocando música Essas coisas Então pra não dar direitos autorais Não filmei muito Mas já estamos aqui na casa da minha irmã Dá oi, Romulo O Romulo tá ali E aí, galera Jojo tá aqui Jonathan Benjamim Oi Oi Tudo bem? Comprinhas Que minha irmã fez Já colocamos tudo aqui em cima Aqui a carninha Que Jonathan vai preparar pra gente Despedida, né? Porque amanhã vocês sabem Que eu tô indo embora Então vamos fazer uma despedida Fazer uma carninha Você vai fazer sua carninha onde? Na grill Na grill? Claro Então tá bom A gente já tá colocando a nossa carninha ali pra cá Na grill Uma linguicinha Uma carninha Lemion Lemion, gente Aqui não Papai tá ali Dá oi, pai Papai chegou depois Oi Oi, Benjamim Gente Que isso? O Chico tá fazendo aqui um arrozinho pra gente comer Um arrozinho pra gente comer Fazendo um arrozinho pra gente comer E é isso A carne tá ali assando Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Fala, Titia Vai pra São Paulo Não Titia vai pra São Paulo Não Tô sim Tá com saudade de mim? Eu vou ficar com saudade Eu vou ficar com saudade No vídeo do Lucas Lira, né O negocinho da vassoura lá Vamos fazer o teste aqui pra ver se tá certo Vai, João Ah, mentira Ficou Vou pegar um Equilibrou não Não, pega não, mãe Não, mentira não Cara, já fui passar um Muitos dias Eu resolvi esperar passar Toda esse tempo Ah, gente, também Ficou com saudade Equilibrou lá E ficou lá Duas horas depois Ah, gente, fica assim, ó Fica por causa da vassoura lá Oi 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 Oi, eu vou perguntar pra Bruna Ficou 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 Bom, gente Tô indo embora Mala tá aqui pronta Minha mãe tá ali me ajudando Bom, pai É isso, gente Mala pronta O Ben tá aqui Oi Vamos passar com a titia Vai, na frente Bom, gente Já estamos aqui no carro Já me despedi da minha mãe Do Ben Nem fiquei muito lá Pra não chorar, né, gente Porque Esses momentos É muito ruim Eu passei no restaurante Ali onde minha irmã trabalha Me despedi dela E tamo indo embora, gente Deus quiser Logo, logo Tamo de volta Deu pra descansar bastante Aproveitei bastante Minha família A praia E é isso Tô aqui no carro Os meninos tão me levando O Romulo tá aqui Dá oi, Romulo E aí? Passeando Vai levar a gente lá E aqui na frente Tá meu cunhado Meu pai Aqui tá o nosso Uber Jonathan Aqui tá meu pai Tô no praieiro Que chiquetando É isso, gente Estamos na estrada já Eles vão me levar até lá No local de partida do ônibus Porque esse ônibus que eu vou pegar Ele não sai da rodoviária Ele sai de uma praça Que tem aqui em Vitória E aí eu vou gravando pra vocês Essa minha jornada Até chegar em casa Então é isso Bom, gente Já chegamos Fizemos uma parada aqui Porque chegamos uma hora antes Chegamos mais cedo Aí paramos aqui na frente da praia Que é onde o ônibus para, gente Aí os meninos estão aqui Dando uma caminhada E é isso, gente Deixa eu mostrar pra vocês aqui Pra vocês verem que lindo E aí Tchau, tchau. Ok, Google. Praça dos Desejos. Aqui está a Praça dos Desejos. Ok, Google. Onde eu estou? Para compartilhar comigo o local onde vou enfrentar, ative a localização de furadinho. Ok, obrigada. O pneu furou. A mala está ali sozinha, porque aqui não é São Paulo, né? O Jonathan está aqui trocando o pneu do carro que furou. Mas graças a Deus a gente conseguiu chegar aqui bem. Agora estamos esperando o ônibus chegar. O Jonathan está trocando aqui. Esperando um busão. É certo, hein, pai? O que é? O ônibus. Acabou nervosismo. Acabou nervosismo. O coração até saiu agora. Tchau, pai. Desculpa, tá? Amém. Obrigada, senhor, por tudo. Desculpa qualquer coisa. Logo o senhor está lá de novo. Te amo, tá? Não é meu óculos antes de parar. Tchau, obrigada. Obrigada por tudo, pela carona. Desculpa qualquer coisa, tá? Tchau, Anny. Obrigada por dar presente, viu? Nas coisas. Olha aqui, gente. Eu estou até descabelada. Eu estou até descabelada. Eu estou até descabelada. Bom, gente. Já estou aqui. Essa carolhosa que está muito quente aqui. Já me despedi dos meus pais, do meu cunhado, do meu primo que veio me trazer. Já estou com saudade, gente. Mas aqui é bem confortável. Muito bom, gente, esse ônibus. Primeira vez que eu viajo nesse ônibus. Muito gostoso. Tem ar-condicionado, tem água, tem cobertor, tem entrada para cabo USB. Gente, as poltronas é bem larga, bem confortável. Já estou amando, gente. É bom assim, porque a viagem passa a ser mais confortável, né? Porque são praticamente 14, 15 horas dentro de um ônibus. Mas eu amei. Eu amei, amei, amei esse ônibus. Muito lindo. Vou mostrar um pouquinho para vocês, né? Da nossa viagem, até chegar lá em casa. Então é isso, gente. Continuem acompanhando aí. Tchau, tchau. Para tirar vocês da sua poltrona, ok, pessoal? Posso contar com vocês para isso aí? Também é proibido fumar no interior do veículo, principalmente dentro do banheiro. Esse veículo tem disponível ali água ali no final do congelador, naquela geladeira, tomadas USB. Cadê a tomada USB? Isso aqui. Apenas 10, 15. Bom, gente, acabei de fazer a primeira parada agora aqui em Campos. Estou com o cabelo assim bagunçado, porque a gente fica assistindo filme, vídeo, essas coisas. Eu baixei acho que uns 4 filmes para me assistir. E vim assistir no filme. Agora, é... 7... Não, agora é 8 e meia, gente. É 8 e meia agora. E estamos esperando o ônibus sair. O ônibus está aqui. Fizemos a parada, a primeira parada para poder comer. Comi um salgadinho só, e um refrigerante. Não vou comer nada pesado, porque eu fico com medo de passar mal, gente. Não reparem esse cabelo bagunçado. Mas, é o que está tendo para hoje. Agora temos aí mais umas 7, 8 horas de viagem. Mas é isso aí. Vou filmando para vocês, tá? Aqui é o restaurante onde tem a primeira parada em Campos. Aí eles servem almoço, marmitex, essas coisas. Aí aqui tem os banheiros, ó. E aqui, gente, é a... As pistas, rua, avenida, sei lá. E aqui está nosso ônibus. E é isso, gente. Bom, gente, já cheguei. O Ângelo foi me buscar na... Aqui na estação, perto de casa. E aí aproveitei que ele precisava comprar umas coisas e passei aqui também para comprar algumas coisinhas lá para casa, porque eu não sei se tem pão, bolacha, essas coisas. Então já vou aproveitar e vou comprar aqui. Bom, amores, finalmente eu cheguei em casa. Olha a bagunça que já está aqui de roupa para dobrar, minha mala ali para desfazer. Estou cansada, mas não tanto, porque como eu falei para vocês no começo, o ônibus é bem confortável. Mas enfim, já estou em casa. Estou muito feliz de estar em casa de novo, mas já estou morrendo de saudade da minha família, da minha mãe, meu pai, meu sobrinho, minha irmã, meu cunhado, de todo mundo. Já estou morrendo de saudade. É bom você viajar, ver a família. Se eu pudesse trazer eles comigo, eu traria, gente. Mas infelizmente não dá, né? Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho essa viagem, um pouquinho da noite que eu passei lá na casa da minha irmã, de despedida. Já estou morrendo de saudade de vocês. Espero que logo, logo a gente se veja novamente. E, gente, agradecer a Deus, né? Por ter nos guardado até aqui nessa viagem. Estou com essa cara de cansada, vou tomar um banho, descansar um pouquinho. Então é isso, meus amores. Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo na tela pra caso se você não me segue. Me seguir lá que eu sempre sou por lá. Se você é novo aqui no canal, nunca me viu, já seja bem-vindo. Se inscreva aqui embaixo, ative o sininho de notificação também pra vocês não perderem nenhum vídeo quando eu postar, tá bom? Meus amores, um beijo enorme, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.